Como você se sentiu quando você recebeu a notícia de que não poderia mais ser jogador de futebol? Foi muito difícil, muito ruim. Acho que qualquer um, quando tem que parar de jogar o futebol, aquele que mais gosta de fazer é difícil. Eu acho que no meu caso foi de repente um pouco mais difícil. É claro que recebi a notícia e foi uma coisa muito rápida de uma vez. É claro que ficou aquela esperança como até pouco tempo faz eu tinha, mas é ruim, que é de uma vez. Mesmo com uma pequena esperança de fazer um jogo pelo Botafogo ou jogar dois, três jogos, a notícia vem como que praticamente você já parou. Então acho que foi muito ruim, porque é uma coisa do dia pra noite, acho que quando você não espera é pior. Qual é o problema que foi diagnosticado? O que você tem? Eu estou com uma arritmia que eu sempre tive, na verdade ela não mudou nada. O detalhe que ocorreu é que os médicos não assinam mais, responsabilizam mais pra eu estar jogando devido a essa parada cardíaca que eu tive no exame realizado em Liverpool. Então eu tenho uma arritmia que, na ideia dos médicos, profissionalmente, estar realizando os treinos como profissional, que são treinos pesados, no caso de goleiro, estresse e tudo mais, eu estarei correndo risco. Então aí veio o não dos médicos que estão se responsabilizando por eu estar continuando a prática esportiva profissionalmente. E como está sua vida hoje? O que você está fazendo nesse momento? Eu estou muito corrida, estou correndo bastante, já estou com outros projetos, já realizando uma correria danada, empresas de eventos, IN coisas que estou fazendo, estou com um tempo bem curto. Acho que estou trabalhando bem mais do que quando eu ia jogar futebol. Minha esposa ainda brinca, ela fala você não quer voltar a jogar não, porque você vai ficar muito mais tempo em casa. Mas está boa, estou feliz, estou fazendo uma nova etapa na minha vida, mas bem corrida. Quais são os seus planos para o futuro? O que você projeta na sua vida de agora em diante? Eu acho que eu vivi minha vida inteira projetando. Um garoto que pretende ser um jogador profissional, ele está sempre sonhando e projetando. Então eu acho que eu sempre acabo levando para as outras coisas. Hoje eu tenho um projeto, acho que muito nessa empresa de eventos, de entretenimento, que no Brasil é muito carente. Então eu tenho vários projetos na mente. Mas o projeto mais importante hoje é estar vivendo perto da minha família, estar curtindo mais meus filhos, pensando já no futuro deles. Então acho que esse é o meu projeto maior e depois eu acho que dão uma vida dentro do esporte. Acho que o mais importante hoje é, é claro, estar projetando outros trabalhos, mas o projeto de estar podendo curtir a família de final de semana, feriado, Natal, Páscoa e etc. Coisa que quando você está jogando você está sempre fora de casa. Aniversário principalmente, que quase nunca estava no aniversário de ninguém. Então acho que esse é o mais importante, o projeto mais importante hoje. Tchau.